A tecnologia da informação é o grande campo de trabalho da atualidade. E na PUC os estudantes de computação são estimulados a criar dispositivos inovadores. O resultado é uma série de invenções que você confere agora. A partir do segundo período, os alunos do curso de Engenharia da Computação da PUC-Goiás já podem entrar em um dos grupos de pesquisa. E é isso que muitos acadêmicos fazem. Atualmente, estão sendo desenvolvidos cinco projetos. Todos financiados pelo Fundo de Amparo à Pesquisa, FAPED. O aluno chega, a gente verifica as competências, os interesses e direciona para algum dos projetos correntes que o nosso grupo vem desenvolvendo. Então, são projetos que, em geral, buscam trabalhar com desenvolvimento tecnológico. São projetos que estão ligados à qualidade de vida e saúde. São projetos que trabalham com processamento de sinais eletrofisiológicos, processamento de imagens. Em suma, é isso. E olha, tem cada projeto. Inclusive, três deles já foram apresentados em congressos, feiras nacionais e até internacionais. A maior parte desses projetos nossos são projetos que foram apresentados em congressos científicos, congressos do I3E, que na área de computação são congressos de grande relevância, em feiras, como é o caso da Campus Pag em São Paulo. E aqui também, regionalmente, nós temos eventos. Todo ano a PUC faz isso, faz eventos científicos para divulgação desses trabalhos. Agora você vai conhecer como funciona cada um. Vamos começar com o do Vinícius dos Santos, que desenvolveu um controle de videogame, que consegue coletar sinais fisiológicos do jogador e interpreta esse sinal identificando as emoções do jogador. Nesse trabalho, estamos utilizando o jogo de terror, e o objetivo é identificar os sustos que o usuário leva ao jogar o jogo. E, com isso, pode fazer com que possibilite para quem vai desenvolver os jogos ter o feedback de como o usuário está se comportando, de acordo com o jogo que ele desenvolveu. E ele pode mudar a forma com que o jogo venha sendo nas próximas fases, ou em como o jogo, naquele momento, estimula o usuário, para tentar manipular as emoções dele de acordo com o que o desenvolvedor do jogo quer. Já o Sérgio Bessa, iniciou recentemente um projeto voltado para pessoas que têm deficiência auditiva. Esse projeto, assim, ele tem várias etapas. Tem a etapa de aquisição desses sinais, que a pessoa vai fazer através de processamento de imagens. Depois vai ter uma parte de compilação, porque a linguagem brasileira de sinais, ela não tem todas as regras que o português tem. Aí, a gente vai ter que fazer uma adequação desses sinais para passar para o português. Após essa saída, a gente pega esse texto e transforma em som. Aí sai a saída de som em português. Esse grupo resolveu desenvolver um trabalho de pesquisa voltado para pessoas que têm retinose pigmentar, doença hereditária que diminui o campo de visão e que afeta uma em cada 4 mil pessoas. Na faculdade mesmo, tinha um colega nosso, o Flávio, e como ele é um portador dessa doença, então a gente resolveu trabalhar juntos para desenvolver algum sistema que possa ajudar não só ele, mas também outras pessoas que têm a mesma doença. Esse sistema, a gente trabalhou em definir os requisitos, as funções, tipo o que atrapalharia ele durante o dia, quais problemas que ele tem, e a gente tenta resolver isso usando um sistema no celular. O Edson já se formou, mas a Rafaela, que está no oitavo período do curso, deu continuidade no projeto, que cada dia que passa está mais avançado. A detecção de objetos, no caso, a gente consegue reconhecer as linhas dos objetos e desenhar para ele, para que o foco da imagem seja só as linhas desses objetos, para que evite dele acontecer acidentes, como ele não está tendo toda a visão periférica, isso pode ocorrer vários acidentes. O Flávio convive com a doença e sabe bem como é. Ele está no terceiro período e tem participado do projeto. Ele garante que o dispositivo ajudou muito e que aumentou o campo visual dele em cinco vezes. A gente está procurando trazer ferramentas que coloquem, como você tem uma imagem centrada em pouco espaço da sua visão na realidade, a gente está procurando concentrar essa imagem no lugar onde a gente está, onde o usuário teria a visão, seja a doença como a minha, a retinose pigmentar, ou outras da retina. E para o próximo ano, vários outros trabalhos serão desenvolvidos. Nós temos uma proposta de trabalhar um novo projeto em parceria com a professora Juliana Ranu, da psicologia e o grupo que ela lidera, que é o grupo do projeto Alphadown. E esse projeto consiste no desenvolvimento de software para tablet que possa ser usado na terapia de crianças com desenvolvimento atípico. O Down é um desse grupo, mas tem o autismo também, tem outros transtornos. Então o projeto vai dar ferramentas computacionais e vai, por meio do biofeedback, de imagens, oferecer para o avaliador parâmetros que ele possa utilizar para customizar o tratamento dessa criança, a terapia dessa criança, seja no ambiente lá do projeto, até mesmo em casa, à distância, pela internet. Obrigado, gente.